O que é que eu sou? Para mim, não me o sou. Eu não sou? Fara muito, a barra com você. Quando você faz isso, você faz isso. Mas eu não sei se não, se não pôs. Eu sei que eu não sei se não tem o olhar. Não sei se não está aqui. Agora eu tenho as pessoas que já estão indo a groupar, o quê que estou indo a33 talls. Não eles não têm nada por isso. Eu não tenho que me ler. A CIDADE NOBRE DE AUMRIE e eu senti um congresso para dois anos... eu gostei que você tem mais de 2 anos... porque eu estava me jogando aqui... para mim o nome do senhor, eu pepe a gente tem a atuar de cada um monte de um monte... eu voias ter gasto em baixo de 10 metros... eu tenho muito tempo dessa pra fazer aqui... e eu estou a me dar pra fazer a minha casa e já estão trabalhando aqui... porque fala assim... eu estou a me dar pra fazer o piloto... porque eu não sei o que...